Novos médicos chegaram hoje aos estados de São Paulo, Bahia, Goiás, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Os profissionais fazem parte do quarto ciclo do programa Mais Médicos e começam a ser recebidos esta semana nos municípios onde vão trabalhar. Ao todo, são mais 3.500 médicos vindos dessa fase do programa.